Como é que travava mesmo? Ah, era R, né? X Eu vou ter que baixar o som dessa porra, né? Na moral, né? Mano, a gente transformou o próprio em TTT, meu Deus Esse conteúdo é gravado em yetir.live de segunda a sexta, parte das duas da tarde O cara vai... O que já manda o microfone e a gente matou ele, coitado, tá ligado? Tem o meu time aqui, mano, eu, a Ness e o Kazuya, bora, gente Tem uma linha e um quadrado Alguém gritou o This is Sparta do meu lado, velho Dizia que eu também ouvi, Heitor Opa! Isso foi a atualização do... Olha que... Mano, você mandou um tout mó demorado pra acabar, velho O SYNC está muito bom, impossível Mata aqui, filho da mãe Mata aqui, filho da mãe Cadê? Cadê, galera? Cadê? Acabou a nossa esperança O HP volta quando mata um, velho Caralho, tô destruindo tudo Tá, foda-se, né? Mano, que que é uma estrela aí? Que que é essa estrela aí? Caralho, logo, senhor Tira essa cadeira daqui, alguém, por favor, mano Ô, ágil, ágil, ágil Me ajuda aqui Tira essa mesa daqui que eu tô bugado Põe o tempo do seu auto-tauntil, SYNC depois Isso, obrigado, meu compadio Ué Tá ali esse banheiro aqui, tá ali esse banheiro aqui, tá ali Tá ali esse banheiro aqui, tá ali Tá ali esse banheiro aqui, mandou um ololo, velho Mano, cadê o corno Zingis? É ele que falta? Seja o cenário, SYNC Seja o cenário, SYNC Mano, ele não é uma coisinha pequena escondido em algum lugar mó benção, né? Não, não, não Não, claro que não Mas se eu fosse o 3D1 Ah, ele tá em casa Eu já olhei isso aí, eu já olhei isso aí Meu aliado tá atirando aí, eu já olhei, mano Nossa, falta bastante tempo, né? E morreu Eu queria ver como é que era o expectante, mano Mano, não é possível que ele tá aí vivo, tá ali? É onde eu joguei a bomba, mano Vocês tem bomba? Não esquece, tem um minuto ainda Ele é alguma coisa pequena em algum cantinho Não tem bomba mais, né? Ô, Kizu, você não falou que dava pra ver onde ele tava? Hã? Você não falou que dava pra expectar o outro time? É Não, é quando você morre, gente Quando você morre Você morre Mano, certeza que ele era... Ah, ele era uma caneca escondida em alguma coisa Ah, não, agora sou eu Ele tava na sala que você tacou o negócio Eu sei, ele tava fazendo barulho Como é que travava mesmo? Ah, era R, né? X Vou ter que baixar o som dessa porra, né? Na moral, né? Mano, a gente transformou o próprio em TTT, velho Meu Deus Não, 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 não Não, não Não, não Por favor, não Não Ah, mano, que tá foda da puta, cara Começou uma puta ali do lado do aquário, pô Ah, mano Nunca ia viajar ali, velho Mano, Kid, só tem o E2 Mano, já ganhei, já, já ganhei, já Quem é que tá vivo do outro lado aí? Aquário e Kid? Ó, Deu, isso é um item especial, Kid, que dropou aí, ó Essa estrelinha, ó Eu peguei uma... Tá um quadrado enorme rosa pra mim Então, esses itens aí, que nem eu falei, eles podem ser, né? Ah, tem power up, é? Meu Deus Mano, eu quero ressaltar pra vocês, tá? Não sou eu que tô dando esse stout, não, mano São os aliados de vocês aí, velho Então, pô, é automático ali, velho Tá na vent ali em cima de você, ó 100% Essa vent aí que descobriram muito boa, mano Basado, descobrir uma vent ali no top, cara, não, mano Legal, velho, legal Gostei Nunca bom, velho, velho Tô usando todo mundo ali dentro Ah, Voxu Não, legal que eu consigo ver o aquário daqui, mano Tá na paredezinha, olhando Oh, oh Cadê? Cali Meu Deus do céu, mano Ele não tinha visto a garrafinha lá em cima, cara Não, não Caraca Não, não Ele não é, velho O maldinho Mano, o mago dos gamers Mano, o mago dos gamers Caraca 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 Caraca, procura os vagabundo Quem que é, mano? Eu não consigo É eu, as de casuinha de novo É então, de novo, meu Deus Pô, a probabilidade é de ser aleatório e mesmo assim a gente meteu isso? Caraca 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 Vem, Aquário, calma-te o papa! Vem, Aquário, calma-te o papa! Sabe a hora que você matou o Kid, Heitor? Eu era a caixinha do lado, daí você virou de costa e eu só saia andando. Nem fudendo, hein? E aí, estante todo é um item só? Ah, é um item só! Droga, o que? Ah, sobrou só ele! Um HD rolo no meio do negócio! Ah, tá voando! Solti muito alto! Vai, Aquário, seu cagão! Eu já soltei tal de pac... Mentira, soltou nada! Soltou, soltou! Ah, viu? Obrigado! Mentira, mano, mentira! Mas tem o alto total, tipo... Aquário é legal, mas só faz merda, né? Ah, é, véi! Chegou! Caralho, cadê esse corno, mano? Tô comendo o cu de curioso! Elabora! Ah, está aqui dentro! Corno, mano! Eu não tinha visto, velho! Mano, é só ficar parado, tá ligado? Eu não tinha visto, mano! Ah, não! Tô travado, eu tô travado! Traz um item pro Churras aqui, rápido! Traz um item pra ele! Aí, foi! Sai, 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 sai! Que bonitinha! Tem minha foto ali, ó! Cara, cagando! Que autoridade, mano! Nossa! Foi tudo, moleque! Vambora! É Kid! Mano, tem que ser, né, velho? Ele já veio direto, tá ligado? Começou, ele olhou pro lado e meio, tá ligado? Impressionante! Ele já veio direto! Beleza! Opa! A Gabi correta! A Gabi correta! A Gabi correta! A Gabi correta! Olha lá quem que achou ele! Kid Shinigami! E ele achou quem eu estava expectando! Que coisa, né? Ferra! Abre essa porta! Você tá aqui atrás, sapato! O Aquário no mesmo lugar não, né, Aquário? Ah, mas então, eu tô sendo desespero, os azar... O Arthur não vai jogar de prop, não? É, não, mano! Infelizmente, velho! Os tempos são novos, sim! Eu sofro de Ghost agora! Mano, eu quero ressaltar! Que se os Sinks ganhar com esse esconderijo, mano! Ué, como assim? Você é prop? Eu queria ressaltar que eu deixei minha câmera vista de cima! O Kid foi certinho onde o Otávio me matou! Acabou, senhor! Ele deu uma caneca muito modesta em cima da mesa, velho! Ih, sorriu de novo, sim! Tá na hora de escutar os dados! É, e eu já quase passando com o outro lado, não! Vai ser assim que eu vou pegar! Eu não vi? Ah, é! Meu Deus, que que... O Belécio fez merda, gente! Não tem como fazer, é isso! 3... 4... 2... Faz aquela balada, cara! Ai, você não! O que aconteceu aqui? Meu Deus do... Eu queria fazer isso, mas agora que eu tô aqui... Meu plano deu ruim, né? Sério? Tem que ser na pista! Na pista! Na pista! Na pista, mano! Sério? Tá uma bagunça aqui, mano! Mano, nem é isso, Ágio! Nem é isso, mano! Mano, o HD fica voando mesmo, velho! Não foi uma boa ideia, galera! Ô, Aquário, esse seu esconderijo aí é antiético, tá bom? Então eu caí, eu não consigo sair! Eu caí, tô! Deixa o alt-taunt ali já era! Zaza, vem perigosamente aí, Zaza! Mostra como é que você faz! Eu não consigo! Mas Zaza, vem perigosamente! Tudo é eu, cara? Não dava, o Heitor tava preso! O Heitor, eu também sou preso! Eu não consigo mexer! Segura a contra! Segura a contra! Ah, qual é? É uma bomba já? Ah, você tem que rezar então só! Só reza! Reza, puta! Mano! Mano, o que que eu quis? É que eu não entendi até agora? O que que aconteceu aqui? Ah? Que isso? Que que é isso, mano? O que que aconteceu? Que que aconteceu? Que que aconteceu ali, velho? Ah! Então vocês estão aqui, seu sapato! O Heitor, o que que mudou, mano? Mano, eu não sei, não aconteceu! Eu não sei! Saiu aí! Mãe, esse do céu é muito bom, velho! Puta que pariu, ele tá aqui, esse sapato, não dá pra tirar. Saiu minha bomba, cara. Tá aqui, né? Tá muito baixa o som. Meu Deus do céu! Vai, Anas, corre, Anas, corre! Vai, anas. Eu vou dar uma dica, Churras, você tem que ler mais, cara. Mano, tem um telefone aqui embaixo, eu não consigo pegar, mano. Eu não consigo. Atira, né, mano? Tem que atirar. Caralho, só pra avisar, eu tô nessa sala aqui, ó. O cara dá skin de Play 1, mano, o cara dá skin de Play 1, mano. A gente não vai ganhar, não tem como. Não, a gente já ganhou, você não entendeu. A arma no cu dele, mano. Falta 10 segundos. Morreu. O que ele era, eu vi o que ele era, eu não vou falar. Mano, como, cara? É só um milagre de Deus mesmo, velho. Bom dia, senhor, tudo bem com você? Vai se fuder? Você mesmo, tudo bem com você, senhor? Calma, Zaza. Mano, mas não tá o Dizinho aí, velho. Que dica que tá isso? Caralho! Ah, caralho, vai perder esse dinheiro. O Zaza, 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 o Zaza. Caralho! Ô, Sinks, a gente perdeu já, mano. O Kid tá de Ghost, mano. Ô, Kid, agora a gente tá comigo, Kid. Dá Ghost neles também, pô. É, dá Ghost neles também, eu quero ganhar, pô. Tá demais, né? Nossa, mas foi na hora. Obrigado, Kid, obrigado, mano. Sim, sim, sim. Tchau. O nosso amor é azul como o mar azul. Mano, já foi seco. Meu Deus, tô... Tão tal te gritando aqui. Ah, foda-se, mano. Ele tá lá. Eu tô zoando a cara ontem, tava aqui. Mano, do nada, velho. Mô, música, tá ligado, titanito, mano. Mano, do nada, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.